Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais bebei Vou falar o que eu nunca falei, minha primeira e a última vez Eu suorceguei, onde foi esse que tira da balada dessa via de salteiro Eu suorceguei, mudei as modas e os meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo efeito, quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa um ano o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher